Você tá me ouvindo bem? Deixa eu ver. Eu tô te ouvindo, Lucas? Eu tô te vendo bem, tá? Não? Sem som. Sem som. Você não tá me ouvindo? Eu vou tirar você e você entra de novo, tá, Lucas? Acho que tocou o seu telefone. Pode ser isso. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Agora sim. Agora sim, né? Tá me ouvindo bem? Nada aqui. Não tá me ouvindo? Não? Não? Eu tô te ouvindo. Sem som. Quer tirar o fone? Quer tentar tirar o fone? Será que é o fone? Deixa eu ver. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Legal, legal. Pode ser o fone. Às vezes acabou a bateria, né? Alguma coisa assim, né? Não, o fone eu desconectei, conectei e voltou. Ah, que legal. Bom falar com você. Você tá bem, família? Tá tudo certinho? Tudo certo, doutor. Eu lembro que nós conversamos há um tempo atrás. Você tava comprando imóvel. Alguma coisa assim, não era? Pressioninha. Isso. Isso aí. Legal. Legal. Eu, depois da pandemia, eu continuo com a memória de elefante, né? De lembrar das pessoas. Da história ainda não, mas da sua ainda me passou na cabeça que você comprou o imóvel, alguma coisa assim. É, então, eu, na verdade, tava pra comprar um imóvel em enrolamento sumário. E aí? E aí, no final dos contos, a gente fez um... A gente até, o senhor me ajudou a redigir um compromisso de compra e venda, né? Um instrumento particular de compromisso de compra e venda. Eu fiz com um inventariante o imóvel. Eles já tinham apresentado o formão de partilha e este imóvel, particularmente, tava integralmente em nome do inventariante. E aí eu falei com ele, olha, eu preciso que todos assinem, ele mais dois, são três enteiros no total. Aí ele falou comigo que ia dar problema se os outros dois assinassem, porque eu cresci o olho e tal. Eu falei, tudo bem. Eu até faço com você, só com você, esse compromisso de compra e venda, desde que o advogado também peticione, requerendo autorização, mal barato, autorizando a venda pra, me manda o meu nome, né? Legal. E esse que foi feito, o advogado fez isso. Assim que protocolou, eu fui com ele ao cartório e fiz o compromisso. Fez o compromisso de compra e venda, fez através do instrumento público, feito pelo tabuleiro de notas, né? Não, eu fiz o compromisso de compra e venda... Particular. 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 E aí, depois disso, o juiz autorizou, por alvará, que fosse feito um contrato de compra e venda. Até eu achei esquisito o juiz pedir pra fazer um contrato particular de compra e venda. E aí ele falou, faz um contrato particular. O juiz falou, faça um contrato particular de compra e venda com o inventariante. Deposite, deposite o valor e depois disso, junte isso ao processo, que eu vou pedir pra expedir o outro alvará, que aí que é pra transferir pro nome, pro seu nome, no cartório. Faz aí a escritura e registrar no cartório de imóveis. Então, ele dividiu em duas etapas o juiz. Dois alvarás. O primeiro alvará pra gente fazer um contrato particular de compra e venda, que eu acredito que seja o compromisso de compra e venda, e depositar o valor integral. Eu fiz isso. Fiz o contrato de compra e venda como o juiz determinou, porque eu fiquei com receio de depois eu fazer um compromisso e ele não... Não acertar, alguma coisa assim, né? É, isso. E aí eu fiz, nós assinamos, eu e o inventariante, como o juiz determinou, de acordo com o alvará, botei o número do alvará, comprei isso, tudo direitinho. E nesse meio tempo, os outros dois irmãos começaram a questionar o formal de partilha. Dizendo que também querem parte, porção do terreno, uma proporção do terreno. Eles querem um pedaço do lote pra eles também. E aí, vocês estão se reunindo com os advogados na semana passada, parece que não estavam em acordo, e o advogado deu um ultimato pra eles, falando, olha, eu sou advogado de vocês três, mas eu não tenho condições de advogar pra vocês três se vocês caem em litígio. Então, vocês têm até amanhã, até dia 20 agora, amanhã, pra decidir, pra entrarem no acordo. Se vocês não entrarem no acordo, eu vou comunicar com o juízo, e aí vocês vão ter que ver o que vocês vão fazer. E aí a situação é essa. E também, eu já adiantei, eles não sabem, mas eu já adiantei 20 mil reais pro inventariante. Nem o juiz sabe, né? Porque aquele compromisso que nós fizemos juntos lá, eu fiz aquilo. E adiantei 20 mil pra ele. Depois que saiu o Alvará, eu falei com ele, ó, já te adiantei 20 mil, não vou botar, melhor eu nem citar isso, porque o juiz pode achar que você tá fazendo coisa por trás aí. Então, o juiz é muito metódico. Eu falei, vamos botar esses 20 mil a menos, o terreno era, o lote era 130, e aí nós botamos a compra e venda que o juiz pediu, nós botamos por 110. Entendeu? E me fala uma coisa, a posse, você não assumiu a posse imediato? Liberou a posse imediato ou não? Tá aguardando ainda? Tá aguardando. Tá aguardando. Por isso, é importante essas cláusulas de soma de posse, direitos processórios, por quê? Se travar essa linha do inventário, você consegue fazer um uso capião. É onde você tem uma vantagem de fazer um instrumento particular bem feito, porque você consegue fugir totalmente do inventário e fazer uso capião, usando a soma da posse, a posse complementar ao decorrer do processo. É uma alternativa para você não perder o negócio e uma alternativa para você regularizar. Entendeu? Eu tava pensando aqui, qual a solução viável para esse caso, né? Eu até mandei uma listinha de perguntas aí. Eu vi, tá separadinho aqui. Muitas vezes a gente quer fazer a coisa certinha. Eu sei, eu também sou assim. Mas no direito imobiliário, eu aprendi muito, né? Atuando demais e vendo muita coisa errada, que às vezes você deixa de lado um inventário e faz um uso capião. Ou você deixa de lado uma reintegração de posse e faz uma reivindicatória. Você deixa de lado um compra e venda e faz uma sessão de posse. Por quê? Porque você cria armas diferentes para regularizar o novo. E não ficar dependendo de uma decisão do judiciário, muitas vezes atrasada, demorada, entendeu? Hoje, o contrato que você tem, te possibilita fazer isso. Se você quiser fazer uso capião com a tese da soma da posse, você consegue. Você consegue fazer isso. Só que por isso, quando a gente compra o imobiliário regular, seja direitos hereditários, seja direitos processórios, o que a gente tem que fazer? Sempre, né? Pagar um valor abaixo do mercado. Porque senão não compensa. Se o valor for muito próximo ao mercado, compensa a gente comprar o imobiliário regularizado para um testador de cabeça. Mas, do jeito que foi feito aqui, aqui, eu estou com os contratos aqui, ó. Contrato particular de compra e venda. Está aqui. Contrato particular de compra e venda. Disposições particulares de compra e venda de imó. Eu venho aqui. Cláusula 1. Objeto do contrato. Segunda. Preço e forma. Dos direitos. E obrigações. Pagamento de impostos e taxas. Aí, até a cláusula sexta aqui do falecimento. Os eleitos sucessores deverão respeitar a vontade das partes expressas. Aí, vem a resolução do contrato. Disposições gerais. Deixar um minutinho. Deixa eu sair de tudo aqui. 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 Comprimento de pagamento. Proposto de início. Aqui. Todo mundo acionou. Comente seu filho. Esses cenas também. Aqui. 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 Dá para usar, dá para usar sim. Esse contrato dá para fazer, se a coisa apertar, a coisa não andar ali, você pode fazer um uso campeão por fora. Só que não pode esquecer esse uso campeão, tem que usar a Súmula 237 para brindar, criar um guarda-chuva e tem que usar o enunciado 494 da quinta jornada de direito civil, ou seja, tem que alegar a soma de posse, porque você não tem posse efetiva para o uso campeão. Então, você complementa com a soma de posse e a posse complementar para resolver essa situação e conseguir ter posse qualificada para fazer o uso campeão, entendeu? E você já está com a posse? Você já está fazendo alguma coisa, já bem feito aqui? Não, você só está com a posse. Não, eu não estou com nada, na verdade. Tá. O ideal é assumir a posse para conseguir ter condições de fazer o uso campeão. O principal herdeiro que está negociando com vocês, ele aceitou lá os 20 mil reais, tudo, mas vocês combinaram o que em relação à entrega da posse, de fato? Não, naquele compromisso tinha algo falando sobre isso, só que aquele compromisso, eu meio que fico com um contrato de gadeiro. Tá. Não levei isso a juízo. Depois que o juiz autorizou a venda, eu fiz o contrato de compreendendo que o juiz pediu, e aí sim, esse eu tenho que juntar o processo, mas como eu não sou parte, até nisso eu estou dependendo do advogado dele, porque eu talvez tenha que me habilitar no processo, como parte, ou interessado, ter sido interessado como credor, não sei exatamente qual seria a melhor forma para poder juntar isso daí. Porque aqui são dois caminhos, né? Quando nós compramos um imóvel irregular, ou nós fazemos uma sessão de direitos possessórios e afins com a cláusula de posse, a gente já abre um inventário de alvará judicial e já tenta regularizar esse imóvel com base... O imóvel não é irregular, não, tá? Eu falo isso para escapar de um inventário litigioso, às vezes demorado, entendeu? Quando eu falo em regularidade, é mais simples do que seja, né? Porque no caso tem um inventário, precisa terminar o inventário para registrar o formal de partilha, né? Então, é uma regularidade que a gente sabe que é mínima, né? Porque o inventário vai suprir, mas é um outro caminho que você tem de conseguir regularizar independente de ninguém, entendeu? O que ficou acordado em relação à entrega da posse? Hoje você prefere, você acha que é a melhor alternativa o inventário? Porque se ficar litigiosa, muito feia a coisa, vai travar. E aí o inventário, quando passa a ser um inventário litigioso, pode demorar aí cinco, sete... Tem inventário de oito anos aqui no escritório. Então, eu não sei, eu estava pensando aqui em algumas dúvidas... Fica à vontade, pergunta para mim, pergunta sim. Eu vi que tem a listinha aqui, mas pode perguntar. Se vale a pena uma adjudicação compulsória extrajudicial, se é um caminho mais... se é um caminho provável de também resolver ou ser mais demorado? A adjudicação compulsória, nesse caso, você vai ter dificuldade de ter sucesso. O tabelão de notas, a maioria, eles estão com dúvidas, ainda não foram bem treinados em relação a isso. Se o tabelão aceitar fazer a escritura pública de adjudicação compulsória, é sinal que ele não conhece muito o assunto ou quer te empurrar uma escritura pública para vender o serviço dele, né? A adjudicação compulsória seria mais interessante no caso que você acaba adquirindo de alguém, essa pessoa te enrola para passar o teu nome, assinar uma escritura pública, aí você acaba utilizando a adjudicação compulsória extrajudicial quando é consensual, talvez litigiosa quando... É, porque nesse caso, no meu entender, isso eu me corri, se eu estiver enganado, mas o espólio assinou comigo um contrato de compromisso de cumprimento e revogado. Então, o espólio é como se eu fosse um credor do espólio, é uma obrigação de fazer, quer transferir para mim aquele imóvel. A essência dessa transação, você teria dois caminhos, né? Ainda tem. Ou faria uma acessão de direitos possessórios com anuísta de todos e faria uso campeão. Seria uma forma de regularizar, fugir de adjudicação compulsória, no mercado de reúrb, também, regularização fundiária, seria um caminho para fugir do inventário, para gastar menos e talvez mais rápido. O inventário é um caminho, se não for litigioso, é um caminho rápido, mais oneroso, porque tem o ITC-MD, mas aí o ideal era fazer o quê? Uma acessão de direitos possessórios, perdão, acessão de direitos hereditários. Essa acessão de direitos hereditários teria que ter a assinatura de todos e também deveria ser feita por instrumento público e não particular, entendeu? Mas a partir do momento que o juiz autorizou a venda e o pedido foi feito pelo advogado que representa os herdeiros, isso já não é uma... os três não estão autorizando a venda? O judiciário brasileiro, ele tem juízes e juízes muito ruins, fracos, eles não sabem o que estão fazendo, infelizmente é uma realidade. E eu falo isso, eu tenho vários exemplos, já chegou casos aqui no escritório que foi feito inventário por comeriense, só que um morreu de manhã e outra tarde, comeriense é a morte no mesmo desastre, não dá para saber quem morreu primeiro. O que aconteceu? O juiz deu, o advogado pediu errado, o juiz deu, e no cartório não consegue registrar, porque o cartório faz uma fiscalização, uma conferência, então o cliente teve esse problema e depois ele me procurou. Então, a hora judicial para a venda, ela acaba em várias situações, mas eu não iria por esse caminho. Na verdade, o caminho que eu iria, ou uma sessão de direitos possessórios e afins, aí eu trabalharia com o uso campeão para regularizar isso, já assumiria a posse de imediato. Mas a sessão, eu não vou conseguir fazer a sessão, porque os outros dois não querem vender. A sessão de direitos possessórios, se um dos dois, os três, são três, se um dos três tivesse ou tenha a posse exclusiva, ele conseguiria vender o que ele tem, que é a posse exclusiva, seria a sessão de direitos possessórios e não hereditários. Hereditários, aí não tem jeito, hereditários tem que ser para o subjeto público, que é a doença de todos, os outros não querem vender, né? Não querem vender. Eles, na verdade, de repente, porque esse formato de partilha já tem mais de um ano, e agora eles ficaram sabendo da venda e, de repente, falaram que não estavam entendendo que a formato de partilha tinha sido feita daquele jeito e tal, e querem parte do lote também. Então, eles não querem vender, estão achando que está barato para vender, que o lote valoriza, enfim, não querem vender. Agora, uma saída que o vendedor, o herdeiro vendedor que está fazendo negócio com você poderia, de fato, usufruir para te ajudar, seria a extinção do condomínio. O que esse herdeiro que fez negócio com você poderia fazer? Faz uma extinção do condomínio. O que é extinção do condomínio? É a venda judicial. É a venda judicial. Nessa extinção do condomínio, você apareceria com o terceiro interessado, com um compromisso de compra e venda, falando, olha, eu quero o direito de preferência para poder comprar o imóvel. Seria o medo de empurrar isso para conseguir vender logo esse imóvel, você conseguir ter a posse, poder resolver o que você quer fazer da tua vida em relação ao imóvel, entendeu? Como é que é a extinção do condomínio? Extinção do condomínio. O nome da ação é a ação de extinção do condomínio. O herdeiro, esse herdeiro que negociou com você, Lucas, o que ele faria? Ele faria uma ação de extinção do condomínio falando que ele quer vender, ele tem direitos hereditários, ele poderia alegar isso, poderia alegar também, existe a expectativa de propriedade, e é real, né? E aí ele faz uma ação de extinção do condomínio. O que é extinção do condomínio? É a venda judicial. Aí o juiz vai fazer o quê? Ele vai abrir prazo para os outros herdeiros se manifestarem, se querem exercer o direito de preferência ou não. Porque a ideia dessa ação é... O mesmo juiz? O mesmo juiz. A ideia dessa ação era leilão. Como tem você que você já assinou um compromisso, você se habilitaria com o terceiro interessado e falar, juiz, eu já fiz negócio aqui com um dos herdeiros, eu quero comprar, tenho interesse em comprar um imóvel, já negociei inclusive com um, e eu quero agora fazer o pagamento em juízo do restante. Seria um meio que você sai desse emblógio, né? Entendi. Uma ação de extinção de condomínio. Ação de extinção de condomínio, Lucas. Seria a saída, porque se ficar nesse inventário, esse inventário que eu não concordo, eu não concordo, vai ficar litigioso, né? Ou seja, o advogado vai acabar falando, eu não posso advogar para todo mundo, vai escolher um deles, e os outros dois vão contratar alguém, ou a deficiência pública, porque eles vão contestar esse inventário. Ou seja, a coisa vai ficar muito demorada, né? E eu imagino que você precise que isso seja resolvido logo, né? Porque você precisa... É, pra... Né? Usufruir do que você negociou, tá negociando, né? Sim, claro. Então, a adivicação compulsória não seria um... Não dá, não dá, não caberia. Viu? Com muita propriedade no assunto, Lucas, não é o caminho de adivicação, não. Ela não seria frutífera, você ia gastar dinheiro e não ia conseguir resolver nada no cartório de imóveis. Agora, nesse momento, é o quê? Ou você orienta ele a fazer uma extinção de condomínio, aí ele vai fazer, você se abrita como terceiro interessado, ou a outra alternativa, ele assina pra você um outro contrato de sessão de leitos processórios e afins, e você distribuiu os campeão, entendeu? Só que aí ele teria que te ajudar a você assumir a posse de imediato, né? Porque imagina esse herdeiro que você negociou, talvez ele tenha a posse exclusiva, né? Não, tem um lote vazio. Um lote vazio? Ah, então, ótimo. Porque aí o que você poderia fazer? Ele assinaria uma sessão de leitos processórios pra você, você fazia um uso campeão, e já assumiria a posse com esse documento da distribuição do uso campeão, entendeu? Usaria a súmula 237 pra se proteger do que poderia vir. Se viesse alguma coisa, alguma reclamação por parte deles, alguma coisa nesse sentido. Você tem dois caminhos, você pode usar esses caminhos... Não, a última alternativa foi qual é a sessão de posse? Você tem dois caminhos, viu, Lucas? Você pode usar, inclusive, os dois. Mas quais são os caminhos que eu te oriento com muito carinho e muita propriedade aqui? O primeiro é orientar ele e distribuir uma ação de extinção do condomínio. Distribui a ação de extinção do condomínio, e aí ele vai pedir o quê? A venda do imóvel, a venda judicial, só que você já negociou com ele, então você vai aparecer como terceiro interessado. Seria um caminho interessante pra forçar essa venda, forçar a liberação do imóvel. E o outro caminho... Mas o juiz não vai achar ruim, porque ele já pediu a venda do imóvel e o imóvel já foi meio que vendido, né? Na verdade, foi feito a avarar judicial, né? A avarar judicial é uma ação ruim. É uma ação que eu, particularmente, eu sempre falo pros alunos, é uma ação que você tem que evitar de fazer. Por quê? Porque é uma ação que não resolve nada. Juiz, eu quero uma autorização judicial para que esse imóvel seja vendido. O juiz vai lá, não entende direito, fala, ah, eu dou, não sabe bem o que tá falando. Aí você fica no limbo, né? O que é o limbo? Tá, deu autorização, mas eu vou vender pra quem o cartório vai aceitar, o cartório não aceita. Você fica meio no buraco ali, entendeu, Lucas? É uma autorização judicial, mas eu diria que ineficaz. Ela não gera efeito, né? Quando você compra a posse de um herdeiro, você já consegue fazer os campeão, porque se ele tinha a posse exclusiva, você aplica até a soma da posse. É uma saída interessante. E a outra forma de fazer esse tipo de negócio é a cessão de direitos hereditários, é que não deu pra fazer porque os outros não concordaram, né? Mas, diante dessa situação, que não deu pra fazer o contrato de cessão de direitos hereditários, que deveria ter sido por escritura pública, a canoência de todos. Se não dá pra fazer esse, que é o principal, aí qual que é o caminho? O caminho é fazer um acesso a direitos possessórios e tentar regularizar por uso do campeão. Se eu não quero usar esse caminho, ou quero usar dois em paralelo, eu faço o quê? Uma extinção de economia e me habilito dizendo, ó, já negociei com o herdeiro, eu tenho interesse de comprar. Você vai acabar fazendo depósito e juízo para os demais, entendeu? O problema disso, Lucas, qual que é? Se os demais... Se eu próprio já fico depósito judicial. Eu vi o que você fez. O valor alto, inclusive, 110 mil. É. 110 mil. É porque na minha cabeça está assim, na minha cabeça. É. O advogado é o advogado dos herdeiros. É o único advogado de todos os herdeiros. Ele fez uma petição pedindo para o juiz para que fosse vendido o lote. Então, é como se todos os três herdeiros tivessem pagado para o juiz. Excelência, podemos vender o lote? O juiz falou, pode, autorizado. Faz um compromisso com o inventariante e deposita que depois eu espeço o outro ao barato para fazer transferência para a escritura pública. Foi feito isso. Agora, eu não vejo como que os outros dois herdeiros vão falar assim, a gente não autorizou a venda, a gente não quer que venda, porque eles mesmos, na figura do advogado, pediram para vender. Então, é essa situação que eu estou vendo, sim, que não faz muito sentido para o juiz querer anular a venda do negócio. O juiz não vai voltar atrás. O problema, o juiz até talvez entendeu o caso e acabou ajudando. Ele deu o alvará judicial no inventário, poderia ter dado fora também. Só que o problema é que esse alvará judicial para venda, na prática, não é eficaz. Porque o juiz doa o alvará judicial para venda, só que nada vai acontecer, você está travado. O problema dessa negociação, Lucas, que eu estou tentando explicar, é que você está travado. Você não consegue fazer nada. Você não consegue assumir a posse. A forma dessa transação mundial, ela foi meia atrasada. Hoje nós temos outros meios para resolver isso mais rápido. Hoje você poderia ter feito o quê? Você poderia ter comprado do único herdeiro a seção de direitos possessórios e ter feito os capiões e já assumir a posse. Ele é um caminho. Nessa situação que não daria para fazer a seção de direitos digitais para a escritura pública, que é o certo, o correto, conforme o artigo 108, você poderia ter feito o quê? Não foi possível comprar a seção de direitos digitais. Então, agora o herdeiro que quer receber o restante que combinou com você, que está depositado no juízo, ele precisa te ajudar de alguma forma, porque travou. Então, a única saída é ele fazer o quê? Uma ação de extinção de condomínio. Nessa ação de extinção de condomínio, ele vai informar que já houve o alvará judicial, você se habilita como terceiro interessado e aí dá para aproveitar até esse depósito judicial que já foi feito. Ou seja, você consegue acelerar a coisa, empurrar a coisa para a coisa acontecer, entendeu? É, mas eu acho que dificilmente ele vai fazer isso aí. Por que eu estou te falando isso? Porque nessa situação, o juiz deu o alvará, mas a coisa emperrou. Os outros não concordam, vale mais, travou, né? Você não consegue com esse alvará judicial passar para o teu nome. Você travou, você está travado. Se ele não quiser fazer... Eu até consigo, né? Eu consigo. Se ele for comigo até o cartório e fizer a transferência, eu pegar o segundo alvará... Você consegue passar para o seu nome, em regra, ao final do inventário, o percentual dele para você? Porque tem uma alvará judicial. Não, olha só. Hoje, o formal de partilha que está no processo, esse lote está todo para ele. 100% do lote é dele. O juiz expediu o alvará, depois que o advogado pediu a autorização para a venda desse lote, porque eles estavam precisando pagar algumas contas. Estavam precisando de dinheiro. Então, vão vender o lote para pagar as contas. Então, o juiz autorizou. Nós fomos lá e fizemos um compromisso com o contrato de compra e venda, que, na verdade, é um compromisso de compra e venda contra o particular. Fizemos e eu depositei em juízo como o juiz pediu para depositar na conta do esporte. Eu vi. 110 mil, né? Não é, Lucas? Isso. Aí depositei. Aí o juiz falou assim, depois disso, junte esses documentos no processo e peça-se novo alvará para ser feita a transferência para a escritura pública. Então, até o momento, não tem litígio, não tem nada. Só que deve, pode acontecer que eles não cheguem a um acordo. Tá. E aí o advogado deles vai informar que não está tendo acordo, provavelmente vai querer marcar uma agência de conciliação, não sei. Então, assim, pode ser que aconteça para esse caminho. eu espero que até amanhã eles cheguem em algum acordo, né? Mas aí pode ser que chegue nesse caminho. Então, se eu, por exemplo... Lucas, essa diferença de valor é muito alta que eles querem? Que eles acham que o imóvel vale? Que se fosse uma diferença... Não falaram. Não falaram. Não falaram. Esse é o problema. Tipo, não quer vender porque não quer vender. Só não quer vender. E aí eu até falei com o inventariante, falei, cara, olha só, eu posso até tornar esse caso litigioso e tal, mas até oferecer para ele aumentar um pouco o valor para a gente chegar no acordo. E resolver, né? E resolver. E aí ele falou assim, ó, eu estou para falar isso com meus dois irmãos, mas pode ser que... Porque tem um que está quase comportando, mas o outro está meio inredutivo. Então pode ser que esse fale assim, ah, não falei que estava muito baixo, ele já está dando mais dinheiro porque está vendendo muito baixo. Pode ser que com isso dê problema. Então, sim, está nessa. E aí, também uma pergunta, se eu quiser chegar lá também pedir para o juiz, ó, não está tendo... negócio, eu quero retirar meu dinheiro. Pode, você pode fazer isso. A partir do momento que o depósito em juízo não foi ruim para você, não foi mesmo, Lucas. Porque se a coisa emperrar, você pode fazer uma petição informando que você não tem mais interesse na transação porque você está se sentindo prejudicado, não precisa nem argumentar muito e pede a liberação da guia, foi você que depositou e o juiz normalmente libera sim. Em relação ao herdeiro, o que você pode fazer? O herdeiro que te vendeu. Você pode falar para ele, olha, vamos fazer assim, você me devolve o dinheiro, está tudo certo. Se ele fala, não, não devolvo, não tenho condições, já gastei, que acontece muito, aí você pode fazer uma ação... Já gastou. Já gastou, né? É fogo. Aí você vai ter que fazer o quê? Uma ação de rescisão de contrato e pedir a devolução dos valores pagos integral, mais perdas e danos. Você pode até cobrar perdas e danos que ele fez algo que não poderia ter feito. Entendeu? Entendi. É. Enfim. É porque assim, na minha lógica, na minha lógica, não bate muito, porque é como se os três tivessem autorizado a venda e agora dois estão falando, não, a gente não quer que venda mais. Aí, é esquisito, porque se eu fiz um compromisso de convivência que é irrevogável e retratável, então não tem direito de arrependimento. Eles estão querendo se arrepender no meio do caminho. Inclusive, é claro que a intenção é resolver se tiver uma audiência de conciliação, as armas para resolver isso tem o usucapião, tem aí a possibilidade de fazer o herdeiro, fazer a extinção de condomínio, tem armas para dar continuidade no negócio, mas se você perceber que vai passar muito nervoso, não quer isso para você, tem como sair disso. Faz o pedido para a liberação da guia, o levantamento da guia, falando que você não quer mais fazer um negócio, só que eu te dou uma dica, o correto é distribuir a ação de rescisão de contrato primeiro para depois fazer o pedido no levantamento, porque senão o juiz, se ele for conservador, ele vai falar assim, me prove o meio de destrato, é o despacho que solta, você não tem como provar. O que é o destrato? O destrato é o fim do negócio consensual, então o ideal ou é você virar para o herdeiro, o vendedor e falar, olha, não quero mais, você me devolve o dinheiro? Ah, devolvo, então assino o destrato aqui, legal, mas como ele já usou o dinheiro provavelmente, não vai ter, não vai querer, então a saída é qualquer, faz a ação de rescisão de contrato, devolução integral dos valores pagos, você pode cobrar perdas e danos, mas essa, mas essa, você está falando do sinal que eu dei lá do outro, 20 mil, 20 mil, dos 20 mil, né? É. Seria ideal, então fazer uma ação de rescisão de contrato? Seria, se você chegar a essa conclusão que não quer mais, você está achando o negócio muito bagunçado, eu orientaria você a fazer o quê? Entrar em contato, questões de ética, entrar em contato lá com o vendedor e falar, ó, vendedor, eu não quero mais esse negócio, para mim não compensa mais, eu quero fazer o destrato, vamos fazer? O destrato é o quê? É a rescisão amigável, né? Ele não vai querer fazer o destrato, porque ele não tem condições, ele já gastou o dinheiro, então a sua saída qual que é? Diante disso, a sua saída, se ele não quer fazer o destrato, devolver, fazer um acordo, então vai ocorrer o quê? Vai ocorrer o direito seu de uma ação de rescisão de contrato, devolução do valor integral, mais perdas e danos. Nessas perdas e danos entra o quê? Entra a multa, né? A multa que você vai cobrar do contrato. É, mas ele não tem dinheiro. O que eu estava pensando, doutor, em fazer, é fazer ele assinar uma confissão de dívida, um filme reconhecido no cartório e tal. Vamos fazer um destrato aqui, você me assina uma nota promissória, uma confissão de dívida, né? Alguma coisa assim. É, eu acho que ele não se oporia a fazer esse negócio, ele devolvia o dinheiro dele. Parcelado, ele devolveria? Talvez, mas é porque, assim, são pessoas que de baixa renda, ele estava devendo mais de 50 mil reais, então, tipo assim, eu vou esperar esse dinheiro aí por um tempo bom. É, fogo, né? E me fala uma coisa, ele não tem carro, moto, porque se ele tiver bens, você consegue bloquear esses bens. tudo do spoiler? Tudo do spoiler. Tem dois, um Fusca bem antigo e um Fox também bem antigo, acho que somando não deve dar nem 20 mil. E é do tanto com spoiler e tem esse lote. É o que tem mais valioso é o lote e o lote que eles moram. eu quero o teu bem, né? Eu quero o teu bem, mas como professor, você vê um amigo aqui. Eu acho que nessa situação, se você desistir, o que bagunce? O levantamento do dinheiro, legal, você vai conseguir uma boa. Demora um pouquinho para sair, até o juiz responder, é tudo, mas sai, vem corrigido, bonitinho. O problema é esses 20 mil, provavelmente você não vai receber, porque não tem bens no nome. Se assinar uma confissão de dívida, depois ele não vai pagar, você vai executar, ele vai cair na mesma, né? Então, talvez a alternativa, já que você dispôs do dinheiro, está depositado no juízo, 110 mil, e 20 mil você já deu para um dos herdeiros, eu faria diferente. Vem aqui, como enroscou o negócio do inventário, você precisa me ajudar. Assina essa seção de direitos processórios aqui para mim. Aí ele vai assinar a seção de direitos processórios. Aí você tem a oportunidade de fazer o quê? Faz um uso campeão, assumem a posse, eles, os outros herdeiros, se não concordarem, eles vão questionar, não, não é um absurdo, a gente não aceita, então vamos fazer um acordo. Quer fazer um acordo? Senão, eu vou manter o uso campeão aqui. O acordo é vocês levantarem o dinheiro lá, está tudo certo, eu vou pagar uma diferença, você acaba forçando eles fazerem acordo para não ter um prejuízo, entendeu? Mas para eu fazer esse uso campeão, eu ia precisar de alguns documentos que eu não sei se eu vou ter a disponibilidade é que o seu uso campeão, na verdade, você vai ter que provar a posse dele, então a partir do momento que ele aceitar assinar uma seção de direitos processórios, você precisa fazer o quê? Falar para ele, olha, você me apresenta o que você tem, você tem conta de água, luz no seu nome, se tiver, fotos, imagens, o que você tem no seu nome, conta de internet, faz uma declaração, declaração que você... Tem nada, é um lote, é um lote, é um lote, terreno baldio, cheio de mato, que está sem pagar IPTU há 10 anos. Então vamos pensar na outra alternativa, se ele assinar a seção de direitos processórios, o que você pode fazer? Você distribui a ação do usucapião, mas vai atrás do IPTU, hoje tem um programa que você faz na internet mesmo, você consegue parcelar os débitos, faz esse parcelamento para mostrar a sua posse, e você sabe que é um usucapião, que a tendência é que você não ganhe, o usucapião não faz coisa julgada, você pode distribuir uma ação depois, mas você vai usar ele para forçar um acordo, você vai usar esse usucapião para se defender, se eles ingressaram com uma ação contra você, suma, 237, na verdade você vai usar esse usucapião, não que você não vá ganhar ele, você pode até ganhar aplicando a posse complementar no decoer do processo, mas é muito difícil, porque você vai precisar de 5 anos, e esse usucapião teria que durar 5 anos, acho que provavelmente não vai ocorrer isso, mas você usaria ele para brindar, perdendo esse usucapião, lá na frente você pode propor outro, mas é uma forma de você forçar acordo, porque se você assumir a posse hoje, que garantia que você tem? Nenhuma, então esse usucapião te daria apoio para forçar um acordo conforme a suma 237, entendeu? Eu precisaria de 5 anos, por quê, doutor? Porque você precisaria para fazer o usucapião, mesmo para a suma de posse, você pode usar qualquer usucapião e aplica a suma de posse, mas ele não tem meios de provar a posse dele, e ser dele não tem como provar, então você precisaria de pelo menos 5 anos para poder fazer um usucapião efetivo para pensar em ganhar ele, porque 5 anos você trabalharia com o usucapião constitucional, o imóvel rural? Não. O imóvel urbano ultrapassa 250 metros quadrados? 360. Nossa, então ultrapassa. Você precisaria... Ali, são uns 15 anos ali, eu acho. Não precisaria de 15 anos, porque dá para usar a posse complementar, o tempo que o usucapião demorar não é perdido, ele soma o usucapião, mas seria precisado de pelo menos uns 7 a 8 anos, é muita coisa. Compensaria, Lucas, desistir então da situação, tentar desistir, falar, olha, você me devolve o dinheiro, ah, não tem, então você me devolve parcelado, senão eu vou entrar com uma ação. Compensaria fazer isso, Lucas, ou esperar um pouquinho mais para ver o que o judiciário decide. O problema é que a gente acha que o juiz dá uma canetada e resolveu, não resolveu, porque o cartório pensa diferente, o cartório fala, não posso passar para o teu nome com esse alvará judicial. O problema é estar aí, que você ficou preso na relação, entendeu? Ah, não pode passar? Não pode. O cartório, a gente esquece, mas o cartório também é do Tribunal de Justiça, né? O cartório de imóveis, o tabelião, é delegação do Tribunal de Justiça, então o cartorário ia falar, olha, não é porque tem um alvará, eu sou obrigado a fazer a transmissão aqui. Então, tem a maioria dos cartórios numa transação dessa, quando o inventário se torna litigioso, eles se negam a fazer o registro. Ah, não, se ficar litigioso. Litigioso. Agora, outra alternativa... O cliente que está em arrolamento sumário, eles fazem. Eles fazem, aí fazem. Agora, outra alternativa é você fazer o quê? Pega esse alvará judicial, esse segundo, faz a escritura pública, e... Só que eles não vão assinar a escritura pública, precisaria ter a doença deles, você está amarrado, né? Eu acho que não precisa dar nesse deles, Precisa, na verdade... eles vão inventar ali antes. Sabe o que vai acontecer? Tem dois entendimentos aí, se todo mundo assinar, você consegue transferir para você 100%, ou se habilitar no inventário em alguns casos quando consegue registro. Se não, você vai ficar amarrado, porque com uma escritura pública assinada só pelo vendedor, o herdeiro vendedor para você, você fica amarrado, você vai ter que aguardar o inventário para o terceiro interessado e vai conseguir transmitir para você só a parte dele. Também não é negócio, né? Ué, mas o inventariante não tem o poder de fazer a transferência em nome do... quando envolve direitos hereditários, existe uma normativa do STJ e existe também as normas da cogidoria e o entendimento que tem que ter a anuência de todos. E todos tem que assinar a escritura pública, senão você não consegue fazer a transmissão, entendeu? Entendi, aí realmente... É, vai travar o negócio. Precisa de todos? Precisa de todos. Precisa de todos. E o cartório, normalmente o tabelão de notas ele vai exigir isso, porque é o certo, porque ele sabe da nova regra de 10 anos para cá. Mas se o tabelião não fizer, fizer a escritura pública de qualquer jeito, é porque senão ele não está nem aí, ele quer receber o dele e as pessoas... Mas então eu tenho que exigir que todos assinem, tem que exigir. O bom tabelião, ele vai exigir que todos assinem para não dar problema, para você conseguir registrar com facilidade, entendeu? Aquele tabelião que aceitar, não, não precisa não, ele não está nem aí, porque na verdade ele está fingindo demência, depois ele vai falar assim, não, Lucas, não tenho culpa, eu fiz a escritura pública, o registrador é outro, entendeu? Entendi. Lucas, eu acho que daria para dar mais uma apertada no herdeiro, e falar, olha, você precisa me ajudar, o que você pode fazer para me ajudar? Conversa com seus irmãos, a gente tem que resolver. E aí, talvez no inventário, pede uma audiência de conciliação e mediação, para tentar fazer um acordo ali. E aí você fala, olha... Mas a audiência de conciliação, não necessariamente o juiz vai participar também. Não, não é não. Normalmente, quem participa são voluntários, advogados voluntários, ou alguém do próprio Tribunal de Justiça. O juiz, o juiz não está mais participando. Difícil. Dificilmente vai participar dessa audiência. como você já deu 20 mil e depositou em juízo, vale a pena... É, vale a pena... Como você pagou 20 mil, depositou 110, então vale a pena insistir um pouquinho mais. Se habilita no processo, se você não estiver habilitado ainda, pede habilitação, do processo como terceiro interessado apresentando o contrato. Então, como que eu vou me habilitar no processo, doutor? Eu me habilito como terceiro interessado? Terceiro interessado. Terceiro interessado. Terceiro interessado. E eu... Uma pedição simples. Uma pedição simples. Uma pedição simples, você pode colocar documentos anexos, e tem que colocar o contrato de compra e venda, compromisso, e eu colocaria também o adiantamento que você deu. Porque, na verdade, você tem que jogar no ventilador. Se algo der errado, você tem que tentar ali também provar que você fez isso. Então, eu faria o quê? Eu faria a petição com o terceiro interessado, juntaria o contrato, juntaria o comprovante de transferência que eu fiz de 20 mil, falando que eu paguei 20 mil adiantado para um dos herdeiros, e aí eu pediria uma audiência de conciliação e mediação. O judiciário vai marcar, provavelmente vai marcar, marcando essa audiência, você consegue conversar com eles. Ó, gente, eu já depositei 110, 20 aqui, vou ter prejuízo? Eu vou correr atrás dos meus direitos também. Eu não quero isso. Tentar resolver ali. Não resolveu, é o caminho mais certo para você tentar matar isso no acordo. não resolveu, aí você tem o caminho de desistir mesmo. E aí, desistir, como você poderia fazer isso? Ação de rescisão de contrato. Ação de rescisão de contrato com valor integral, mais perdas e danos. O que você ganhar, você pode se habilitar no inventário, também para tentar cobrar isso do inventário. Se não der tempo porque o inventário já chegou ao final, aí você tem a opção de fazer o cumprimento de sentença, tentar receber alguma coisa descontada direto na fonte. Às vezes o sujeito é CLT, é registrado, entendeu? Não é não. Não é? É ele, tá. Os dois irmãos, os dois irmãos são Cade Único, serve em Bolsa Família e tal. Ele não é Cade Único, mas ele tem uma empresa, é empresário meio, mas está sem funcionar também por conta de ainda resquício da pandemia, ele mexe com negócio de show, essas coisas. Então, realmente vai ser complicadinho. Eu faria o quê, Lucas, para a gente tentar não perder dinheiro? Se habilita com o terceiro interessado, junta o contrato, informa também que você só fez um negócio diante da avarada judicial, que você adiantou 20 mil reais para um herdeiro e pede a salvação de conciliação e tenta resolver ali, tenta resolver ali, vai lá para resolver, que aumente um pouquinho a proposta, salvou o negócio, excelente. se isso não der certo, essa estratégia, aí a sua opção é o quê? Ou pensar num uso campeão, uma soma de posse, mas é um uso campeão não para ganhar, mas só para ficar lá, para ficar resguardado na posse, acho uma aventura jurídica, acho também que você vai ficar nervoso, não vai ser legal para você, aí eu usaria o outro caminho, que era a rescisão de contrato e a devolução do valor integral. Sim. Aí na audiência de conciliação, eu aguardaria para se não fosse concluído um acordo eu pedir o dinheiro de volta. Após a audiência de conciliação, se não for feito o acordo, você faria o pedido do levantamento da guia que você não tem mais interesse, que você já teve vários prejuízos, inclusive psicológicos, diante do negócio, e aí você faria o quê? Faria a habilitação, até aí você já está habilitado, você vai conseguir levantar o dinheiro e aí você pode tentar pedir que seja resguardado o valor de 20 mil que foi adiantado para o herdeiro, para você, porque o inventário a gente não pode esquecer, ele serve para quê? Para pagar as dívidas do falecido e o que sobrar será partilhado, aí você tenta induzir o juiz a erro, porque as dívidas é do falecido e não dos herdeiros, tenta jogar isso no inventário para ver o que acontece, vai que o juiz acaba errando, não, não, realmente você tem aí, você pode acompanhar o processo até o final, se o juiz julgar de forma correta, ele vai falar, não, o inventário para pagar as dívidas do falecido, não de um herdeiro, mas você tenta, jogaria essa, aí eu faria uma ação por fora, né? Entendi. É, vou ter que seguir nesse caminho, eu acho que é o caminho mais, porque eu também não quero nada que fique demorando demais, porque... Ah não, você quer a coisa para ontem, para poder usufruir, né? Fazer receita, para fazer passeio, moradia, esse negócio de ficar esperando é que nem comprar um carro e esperar seis meses um ano, né? Tem gente que faz essa loucura, né? Pois é, não, para mim não, para mim quanto mais rápido vai ser melhor, se eu entrar com a ação e demorar muito, para mim já é prejuízo. Já é prejuízo, não vale a pena não, é melhor às vezes você demorar para receber esses 20 mil, né? Mas de certa forma vai receber, porque você vai executar, vai tentar, vai criar dor de cabeça, vai tentar receber com juros de correção, porque você ficar preso esse negócio aí, que é uma área que você não pode construir, não pode alugar, não pode fazer nada, né? Pois é. Beleza, doutor. Qualquer coisa eu estou aqui, mas antes de pedir a rescisão, tenta essa audiência de conciliação. Primeiro, habilitação como terceiro interessado, joga no ventilador, que você já depositou sempre 10 mil, é nítido, tá a guia aqui, é incontestável, mas junta essa guia, junta o contrato e junta o depósito feito como atitude de adiantamento, para um dos herdeiros, joga no ventilador para você se resguardar. Essa audiência tem tudo para dar certo, resolveu o problema, não resolveu, aí você tenta o destrato, não resolveu, vai na rescisão de contrato com a devolução dos valores pagos. Beleza. Beleza. E tem o detalhe importante, você tem duas ações para fazer, ou a ação de rescisão de contrato, mas se você quiser, você pode trabalhar com uma ação chamada ação de nulidade, ou declaratória de nulidade, dizendo que foi uma simulação, que o herdeiro passou a informação para você, que estava tudo certo, tudo resolvido, depois você descobriu o processo que um dos herdeiros não aceitou. A rescisão, ela vai causar o efeito que você quer, devolução integral, mas a nulidade também causa o efeito integral, então fica mais uma opção. Essas duas ações caberiam no seu caso, hein? Beleza. Se você tiver vários WhatsApps, onde a pessoa não, está tudo certo, fica tranquilo, aí seria melhor trabalhar com a ação de nulidade, porque você sofreu uma simulação, te induziu a erro, entendeu? Mas aí teria que ter essas provas de WhatsApp, e-mail, seja o que for. Entendi. Tá bem, doutor, eu agradeço mais uma vez. Qualquer coisa, eu estou aqui. Eu vou trocar ideia com o senhor aí. Qualquer coisa, eu estou aqui. Venho um amigo aqui, mais com o professor, que era o seu bem, tá? Fica com Deus. Valeu. Um abraço, Lucas. Tchau, tchau. Ótima semana. Ótima semana.